Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Olha, meu povo, tô gravando esses vídeos na noite do sábado, né? Criciúma, pô, ganhando o jogo 2x0, desespero, batendo atrás de podendo entrar na zona. Obrigado, Corinthians, obrigado, muito obrigado, a ajuda fundamental do Corinthians, que quer essa vaga pra Libertadores e entrega quatro gols, vira o jogo. E eu, né, Alberto, que eu particularmente gosto muito, consegue fazer com que o Atlético vá pra esse jogo contra o Fluminense, mais tranquilo, mas obviamente não podendo relaxar, porque a vitória contra o Fluminense pode ser o carimbo final de um Atlético que permanece na Série A, ainda mais pensando em Bragantino e Criciúma se enfrentando na última rodada, e o Atlético ainda tendo o jogo contra o Bragantino em casa, então, assim, ganhando do Fluminense, as coisas, elas se encaminham muito pra uma permanência do Atlético, se encaminham demais pra gente ter o Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e é muito engraçado, porque na temporada, durante a temporada, a gente considerou o rebaixamento do Atlético algo irreversível, né? Hoje a gente fala, puta, o Atlético vai ficar na Série A e comemorar a permanência na Série A? É algo pequeno pelas ambições que o torcedor do Atlético nutriu depois dos anos vencedores recentes que o Atlético acabou tendo, mas no final das contas, depois de tudo que a gente viveu, cara, ficar na Série A tem um mérito muito grande, parecia uma luta perdida, parecia um caminho que a gente não ia encontrar o retorno, assim. E o Atlético, graças principalmente ao seu torcedor, consegue reagir, consegue ter um respiro e consegue a oportunidade de recomeçar. Óbvio, o torcedor é o principal protagonista e acho que não dá pra ter dúvida sobre isso. Mas algo que não dá pra ter dúvida também é que dois dos principais jogadores do Atlético nessa reta final de campeonato foram Coelho e Nicão. É impressionante como esses dois caras assumiram responsabilidades fundamentais pro Atlético. Eu tenho certeza que se o Julio Marques tivesse aí, ele também estaria acompanhando essa lista. Acho que a gente precisa fazer essa citação ao Julio Marques, que foi um jogador muito importante no momento, muito decisivo pra gente, entregando os gols. Aquele gol no comecinho ali contra o Cruzeiro foi fundamental com assistência, gol no comecinho do segundo tempo. Tenta ajudar contra São Paulo, não é possível. Tenta ajudar contra Vitória, não é possível. Mas Coelho e Nicão foram absurdos. Porque se tu pega contra o Cruzeiro, gol do Nicão. E teve assistência do Coelho nesse jogo? Não lembro. Confesso que não lembro. Mas enfim, de qualquer maneira, gol no Nicão. Aí você pega Vitória contra o Atlético Mineiro, golaço do Coelho. Jogo contra o Atlético Inense, gol de Coelho e gol de Nicão. Aí ponto, fora de casa contra o Bahia, que a maioria já contava com uma derrota. Aí tem gol do Nicão com assistência do Coelho. Então, assim, a permanência do Atlético na primeira divisão tem nome e sobrenome. Maicon Vinícius, Coelho e Tomás. Assim, podemos fazer essa brincadeira. Porque foram duas peças fundamentais. E acho muito interessante a gente falar sobre a dinâmica desses dois. Porque a gente sempre fala que um bom setor é um setor que os jogadores se complementam. E eu acho que Coelho e o Nicão se complementam muito bem. Quero começar falando do Nicão porque eu troco essa ideia com vocês. O Nicão é um jogador extremamente específico. O Nicão é um jogador com características muito próprias. Um jogador de muita capacidade de comandar o jogo a partir de uma zona mais central. Mesmo sendo um ponta. Então não dá pra falar que o Nicão é um ponta extremo que vai pra um contra um. Muito pelo contrário. Isso fez o Nicão brigar com o Varim. O Nicão é um jogador de uma zona central. O Nicão é um jogador muito mais de distribuição de jogo. A bola cai no pé do Nicão. O Nicão tem uma maturidade pra temporizar as jogadas. Muito, muito, muito boa. E o Nicão tem algo que esse time do Atlético precisava e precisava muito, gente. Chegou. A gente chega pra enfrentar o Fluminense. Mais tranquilo. Muito por um crescimento muito claro. Que é o crescimento de gols feitos que o Atlético teve nessa reta final de campeonato. O Atlético sai ali da quarta pior defesa pra sexta, sétima pior ataque do campeonato. O Atlético chegou a ser um dos times com ataque de nível de Cuiabá, ataque de nível de Atlético-Anenense. Os gols do Nicão fizeram muita diferença pro Atlético subir nessa estatística. E óbvio, um jogador que quando o Coelho tá atacando espaço, quando o Coelho tá indo pra profundidade pra fazer essa jogada de linha de fundo, o Nicão tá pisando na área. Então, assim, a jogada pode em muitos momentos começar com o Coelho e terminar no Nicão, como foi contra o Bahia, como foi contra o Atlético-Anenense, que aí passa pelo Zapeli, passa pelo Filipinho, mas você tem a bola começando com o Coelho e terminando com o Nicão. Então, assim, o jogo do Coelho faz o jogo do Nicão ser melhor, sabe? Faz o jogo do Nicão ser melhor. E assim, eu não tenho palavras pra descrever a reta final de temporada de Thomas Coelho, tá? O protagonismo que esse rapaz assumiu nessa reta final na capacidade de decidir jogos. Jogos que em muitos momentos falavam contra o Atlético. E conseguir fazer com que o setor ofensivo do Atlético funcionasse muito melhor é imenarrável, assim, a responsabilidade que o Coelho assumiu. É bizarra a responsabilidade que o Coelho matou no peito e falou com todas as letras. Eu vou ser a cara desse time, eu vou ser o cara desse time na reta final. E assim, é um jogador completamente diferente do Nicão. O Coelho é muito, mas muito mais ponta que o Nicão. O Coelho é o cara do um contra um, o Coelho é o cara do enfrentamento, o Coelho é o cara da jogada em profundidade, na jogada de linha de fundo. Pra esse confronto contra o Fluminense, eu acho que o Coelho vai causar um inferno na vida do Samuel Xavier. E tem que causar, a gente vê, por exemplo, o jogo contra o Fortaleza, como o Fortaleza explorou, explorou muito esse lado direito da defesa do Fluminense com o Samuel Xavier não conseguindo parar o time do Fortaleza. O Coelho ainda tem o mérito de ter um esquível por ali, que é um jogador que ajuda muito ele. Mas o Coelho tem um detalhe tático, que eu acho muito interessante a gente pontuar, que é a mudança de lado, né? Na reta final da temporada passada, a gente viu um Coelho ajudando muito como um ala pelo lado direito. Isso passou a impressão que o melhor lado do Coelho era o lado direito. Nessa temporada, ele teve momentos pela esquerda, mas joga mais pela direita. E até então, vinha bem pela direita. Um jogador participativo, um jogador que busca profundidade, um jogador que busca situações ali de estar chegando no gol adversário adversário a todo tempo, mas quando ele vai para a esquerda e ele consegue trazer essa perna da finalização para dentro, ou seja, está em muitos momentos em condição de finalizar, o jogo do Coelho só sobe. O jogo do Coelho só cresce. O Coelho consegue acrescentar algo ao jogo dele que é absurdo. Porque um ponta que cria muito, que gera muito jogo, que tem muito volume, que não sabia finalizar, aprende a finalizar, vai virar essa peça decisiva. E não tem como não falar da análise de desempenho individual que o Coelho tem. É basicamente uma aula particular ali, de jogador de futebol. Ah, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, assim, o pessoal da Performa, do meu amigo Edu, inclusive, agradeço, forte abraço, ajudaram muito a temporada do Coelho e ajudaram muito também a temporada do Canove. Então, é que um jogador nunca chega no ponto mais alto sem trabalho. E o Coelho trabalhou para assumir esse posto. O Nekão já estava meio que acostumado pela história recente do clube, mas o Coelho trabalhou muito. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós, forte abraço. Pra cima deles amanhã, Coelho e Nekão!